Nas antigas ela vinha falando que eu não fazia teu gosto O menino moreno, cabelo durinho e nada no bolso De repente do nada ela viu lá no Face um novo MC Quando eu passo no beco de Efeito, senta as piranhas até sorrir E nos bailes encostava ela de camarote ou sempre na pista Ela cercada de Red Lebo Energético ou na Caipirinha Mas agora que o mundão girou ela quer me chamar de gostosinho Enche o saco no meu Instagram e no show quer invadir meu camarim Com milhares na conta, eu fiquei mais visível Conhecido por elas, cachorro veneno, maluco bandido Colei de BMW e as cachorras se assanha Agora quer morder minha bala, beber do meu whisky e fumar meu Colômbia Com milhares na conta, eu fiquei mais visível Conhecido por elas, cachorro veneno, maluco bandido Colei de BMW e as cachorras se assanha Agora quer morder minha bala, beber do meu whisky e fumar meu Colômbia Agora quer morder minha bala, beber do meu whisky e fumar meu Colômbia MC URI RP Nas antigas ela vinha falando que eu não fazia teu gosto O menino moreno, cabelo durinho e nada no bolso De repente do nada ela viu lá no Face um novo MC Quando eu passo no beco de efeito, senta as piranha até sorrir E nos bailes, gostava ela de camarote ou sempre na pista Ela cercada de red, levo energético ou na caipirinha Mas agora que o mundão girou, ela quer me chamar de gostosinho Enche o saco no meu Instagram e no show quem invade meu camarim Com milhares na conta, eu fiquei mais visível Conhecido por elas, cachorro veneno, maluco bandido Colei de BMW e as cachorras se assanha Agora quer morder minha bala, beber do meu whisky e fumar meu Colômbia Com milhares na conta, eu fiquei mais visível Conhecido por elas, cachorro veneno, maluco bandido Colei de BMW e as cachorras se assanha Agora quer morder minha bala, beber do meu whisky e fumar meu Colômbia Agora quer morder minha bala, beber do meu whisky e fumar meu Colômbia BITINHO NO BIT PEDAR FITORTA 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 PEDAR FITORTA